O biólogo tem piso salarial ou honorário de remuneração? A Lei 6684 de 79, que regulamentou a profissão de biólogo e criou o Conselho Federal e os Conselhos Regionais de Biologia, originou de um projeto de lei de iniciativa parlamentar e não previu o piso salarial. Na época, a fixação do piso era a prerrogativa constitucional do presidente da República. Os profissionais biólogos, que ainda não possuem piso salarial previsto em lei, tentam uma mudança nessa situação desde 2013, quando o deputado Dan Leyde Deus protocolou o projeto de lei 5755, que dispõe sobre jornada, condições de trabalho e piso salarial dos biólogos. É importante lembrar que o estabelecimento do piso salarial não é responsabilidade do sistema CFBio-CRBios, que tem como função orientar, normatizar, disciplinar e fiscalizar o exercício profissional de biólogos. A batalha pela aprovação do piso salarial é função dos sindicatos, que são as entidades responsáveis por defender os interesses econômicos e políticos de seus associados. Apesar de não ser uma atribuição dos sistemas CFBio-CRBios, os Conselhos de Biologia têm se unido a entidades representativas de biólogos nessa luta pela fixação do piso salarial. O CFBio tem buscado conversar e articular juntamente a deputados, relatores, presidentes de comissões e assessorias parlamentares em prol do avanço na tramitação e da aprovação da matéria. O projeto já passou pelas comissões de trabalho, de administração e serviço público e de constituição e justiça e de cidadania e, atualmente, aguarda apreciação na Comissão de Finanças e Tributação da Câmara dos Deputados. A aprovação do projeto no Congresso Nacional depende da união e da articulação por parte de entidades representativas, mas também da pressão de cada biólogo, juntamente aos parlamentares de seus estados. Enquanto o piso salarial não é estabelecido em lei, o CFBio tem instituído instruções normativas, com uma proposta de tabela de referência de honorários para biólogos. Em 14 de outubro de 2021, o CFBio publicou a Instrução Normativa nº 2, que sugere valores de referência atualizados da hora de trabalho para quatro grupos profissionais. Júnior 1, Júnior 2, Pleno e Sênior. Esse foi o nosso Informe Bio. Acesse o site do CFBio ou este QR Code para se manter informado sobre a sua profissão. Até a próxima! Tchau! Tchau!